Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vou começar esse vídeo direto fazendo uma pergunta. Vocês são supersticiosos? São ou não são? Se você aí é supersticioso, eu vou dar mais uma superstição pra você. Sabe como seu dia vai começar legal? Sabe quando seu dia vai começar bem? Quando tiver um vídeo do 3 pontos às 6 da manhã, falando sobre o mercado da bola, porque eu sei que vocês adoram o mercado da bola. Então vem comigo, deixa like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque a gente vai trazer uma informação muito legal. Vocês vivem me perguntando, pô Tiago, o Nicão foi embora, o Nicão já tá lá no Internacional, não quero nem saber de vídeo aí, que vem vídeo, não vem vídeo, eu tô cagando pra vídeo do Nicão. Quem vai substituir o Nicão? O Marlos é a única opção? Então primeiro eu vou contextualizar a situação do Marlos, pelo menos o que eu sei, ou e depois, e depois ou não, e depois a gente vai falar desse outro jogador que também é um nome muito interessante. Sabe falando sobre Marlos, primeiramente, o que eu sei? Vontade muito grande do presidente Petrari em contar com o Marlos, pelo fato de ser torcedor do Atlético, pelo fato de ser um grande jogador também. Mas o que pesa quanto? O que pesa quanto é o Marlos? É a questão física, já é um jogador que tá numa fase, mas numa fase final da carreira, eu acho que isso é indiscutível e não é um desrespeito ao Marlos. O Marlos é um cara que eu admirei muito ao longo de toda a carreira, tudo que ele fez no Shakhtar, a passagem do Paulo com o Seca lá, o Marlos foi genial, mas não é o mesmo jogador. Então eu acho que o Atlético, se tiver que fazer um investimento, não sei se o Marlos é essa pessoa a receber esse investimento e essa expectativa muito grande de ser o cara numa Libertadores. Em concepção de time, talvez eu prefira um time mais homogêneo, sabe? Um time que tenha vários bons jogadores, vários bons talentos, buscando seu espaço do que todas as atenções concentradas no Marlos. Porque quando você tem uma referência muito grande assim, naturalmente você vai ter a marcação voltada pra esse cara, você vai ter os rivais olhando pra esse cara com mais atenção. Então eu gostaria de ver um Atlético mais equilibrado, sem uma Nicão dependência na temporada. Eu não via nenhum problema no Manicão dependência, muito pelo contrário, eu achava até legal, já que a gente tem um jogador como Nicão, a gente precisa desfrutar realmente de um jogador como esse. Mas se a gente puder evitar fazer com que time titular e time reserva tenham um equilíbrio, que os jogadores que entram não tenham um desnível tão grande ali em relação ao coletivo, eu acho que a gente tem que valorizar quanto a isso. Então, assim como outras pessoas no clube têm um pé atrás quanto ao Marlos. E o nome que eu vou falar agora é um nome que eu achei muito interessante, achei muito criativo por parte do Atlético, que é o nome de João Vitor Sá. Você vai me perguntar, putz, quem é João Vitor Sá, Tiago? Aí eu vou contar pra vocês que eu preciso dar uma olhada aqui no currículo dele pra ter uma ideia. É o cara que foi revelado pelo Palmeiras, sabe? E passou pelo São José dos Campos Futebol Clube até chegar a um time austríaco, o Kapfenberger, onde ele se destacou. Foi pro Lasklins, esse já é mais tradicional no futebol austríaco. Aí chegou no Wolfsburg. No Wolfsburg é aí que eu reconheci ele. Aí eu confesso, conheci o Vitor Sá no Wolfsburg. E tá no Aljazeera, quer dizer, jogou a última temporada no Aljazeera e agora voltaria pro Wolfsburg. Então, no final das contas, o Vitor Sá é um jogador que tem muito pouco de futebol brasileiro, assim como Firmino, assim como outros nomes já se profissionalizam, já se mandam pra fora do país. E demora um pouquinho a ter esse momento de destaque, demora um pouquinho a ter esse momento de aparição maior, sabe? Então, a partir do momento que ele chegou no Wolfsburg, o que eu posso falar do João Vitor Sá ou apenas do Vitor Sá pra vocês? Primeiro de tudo, não é o primeiro clube brasileiro que vai atrás do Vitor Sá. Em outras janelas, o Flamengo já foi atrás do Vitor Sá, mas em um momento ali ele era muito titulado Wolfsburg. E não fazia sentido voltar pro Brasil, não conseguiu a liberação e tudo mais. O Grêmio já foi atrás do Vitor Sá. O Grêmio, que sempre é um clube muito estabelecido financeiramente, já olhou pro Vitor Sá e falou Quero você, o Grêmio, que conseguiu já contratar bons jogadores nesses mercados mais secundários do futebol europeu, como é o caso do Jeromel. E agora é o Atlântico. Naturalmente, o Vitor Sá chegaria pra duas situações. Uma, pra substituir o Nicão. Desde os seus últimos momentos no Wolfsburg, ele já vinha atuando pelo lado direito. É um jogador que também pode atuar pelo lado esquerdo, mas já vinha atuando pelo lado direito. Atua ali também na equipe do Aljazeiro. Eu vou pegar uns números aqui, só pra dar uma embasada. No Aljazeiro foram 15 jogos, 3 gols e 3 assistências. Uma boa média. No Wolfsburg foram 4 gols e 2 assistências em 27 jogos na última temporada que ele esteve por lá. Em 2019, 2020, foram 41 jogos e 9 participações diretas em gol. Acho que sempre é uma média interessante. É um cara que tem muita capacidade no último terço. Agora falando um pouquinho das características dele. É um jogador que tem um contra um forte, mais do que o Nicão. É um jogador de ataque de profundidade, ataque de espaço. É o cara que vai levar esse jogo pra linha de fundo, pra tentar um cruzamento, pra tentar uma assistência. Por isso que ele joga pelo lado direito, que ele consegue levar esse pé pra fora e tentar um contra um. É um cara muito forte nesse um contra um, sabe? É um jogador de velocidade. É um jogador com passagens importantes no futebol europeu, sabe? Tanto no Linsker quanto no Wolfsburg. Ele teve ali um certo protagonismo. E o Wolfsburg hoje é um clube que tá na primeira divisão do campeonato alemão. O Wolfsburg hoje é um clube que disputa competições europeias constantemente, quando o Net Champions é Liga Europa. Então, o Vitor Sá também tem uma experiência interessante. A gente não tá falando de um novato que chega aí, de mais um garoto que chega aí. Não, a gente tá falando de um cara que, dentro das necessidades que o Atlético tem de referência técnica, de substituir um ídolo, o maior jogador da sua história, o Vitor Sá chegaria também com certo peso. Não é um jogador qualquer. Não é um jogador que a torcida do Atlético olharia assim e fala, tá vindo mais uma aposta? Não. Tá vindo alguém que tem uma carreira muito legal. Tem currículo. A torcida do Atlético não gosta tanto de currículo? O Vitor Sá é o cara que tem currículo. É um cara que tem grandes atuações no futebol alemão, no futebol austríaco, que cada vez cresce mais. Sabe? É um cara que, vindo pro futebol brasileiro, ele pode se valorizar ainda mais com o futebol brasileiro, conhecendo esse nome. E vir pro Atlético hoje é uma segurança dentro de um cenário que a gente sabe que ele tem tudo pra ser titular. Até mesmo pela falta de concorrência hoje. Porque, ah, beleza, a gente precisa de um extremo, de um jogador de velocidade, de um jogador de ataque de espaço, de um jogador de um contra um, de boa finalização. Quem a gente tem? O Pedro Rocha, que não é nem tanto de velocidade assim mais, sabe? O Jajá, Reinaldo e Daniel Cruz. De resto, não temos. Então, o Vitor Sá chega pra suprir essa saída do Vicão e pra suprir essa questão também do velocista. O Atlético sentiu muita falta desse jogador de velocidade ao longo da temporada. Isso não é segredo pra ninguém. Muito pelo contrário, ficou nítido. Então, o Atlético foge do óbvio. O Atlético vai atrás de um jogador que pode ter fatores emocionais pra voltar ao Brasil. Fatores de, ah, vou receber a primeira chance no futebol nacional. E é um cara que chega pra reforçar. Não seria apenas uma contratação, seria um reforço. Como eu falei, é um cara que oferece drible. É um cara que pode jogar por dentro, pode jogar por fora, sabe? Não é monossituacional. O cara oferece várias questões de jogo. Ele tem bastante coisa ali pra entregar. E quando aparecem nomes como esse, assim, eu sei que naturalmente vão existir algumas resistências por parte do torcedor. É um cara conhecido, não é um cara, assim, que vai ter uma missão fácil de substituir o Nicão, de suprir uma provável vinda do Marlos, que pode não se consolidar. E eu não tô falando que uma situação tem a ver com a outra. Eu só acho que os dois não vêm juntos, mas isso é opinião. Os dois podem estar juntos. Vai que o Petralha quer presentear a torcida do Atlético. Mas dentro das demandas que o jogador dessa posição e dessa função... Porque qual a posição dele? Ponto ou direito. Qual a função dele? Ser velocista. Então ele atende nas duas questões. E dentro dessas demandas, eu acho que ele atende super bem. Eu vejo o Atlético com possibilidade de ter um time mais equilibrado, de ter um elenco mais homogêneo, de ter um elenco melhor que o da temporada passada. E quem sabe aí não conseguir bons objetivos, de brigar forte por um campeonato brasileiro, por um G4, quem sabe até mesmo por algo a mais, de ultrapassar essa barreira maldita das oitavas de final da Libertadores. Então, no final das contas, assim, tem muita coisa a ser posta na balança, mas eu acho que dos pontos negativos, e eu vejo poucos nessa questão do Vitor Sassi realmente se consolidar, eu boto muito mais pontos positivos, assim. Para mim, acho que é uma situação que eu gostaria muito que o Atlético resolvesse, e resolvesse logo. Acho que eu não tenho nem a questão física, que é o único OBS que a gente tem em relação ao marco. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Obrigado pela moral de sempre. Viu, meu povo? Obrigado.